Eu comentei com vocês, no programa passado, que eu iria retomar fazendo aqui um pequeno adendo a respeito da motivação que o Platão teria no sentido de separar conhecimento de crença verdadeira. É importante entender essa motivação, mesmo para aqueles que não se dedicam à história da filosofia, mas para entender a maneira como a distinção for feita, é importante entender a motivação da distinção. Platão queria encontrar a fórmula da cidade justa, uma cidade, ou digamos assim, um estado que cumprisse o conceito de justiça, que a justiça imperasse. Pois bem, a justiça imperaria naquilo que Platão chamou de a sua república. No livro A República, ele monta uma cidade onde você tem o conselho de sábios, você tem os soldados e você tem ali os artesãos. É uma divisão não muito classista, é mais estamental, porque você não tem troca entre os estamentos. E esses estamentos estão em acordo perfeito, é um acordo sociológico entre a psicologia. Por quê? Porque esses estamentos representam também uma harmonia com a alma do homem. Porque a alma do homem, para o Platão, você tem uma divisão, onde você tem a alma racional, a alma espiritual e a alma dos apetitos, digamos assim. Então você tem elementos humanos onde um tipo dessas características, dessa divisão das almas, predomina. Se predomina a razão, você vai ter pessoas que se forem encaminhadas corretamente através de uma educação sábia, elas vão ser da classe dirigente, do grupo dirigente. Se houver a preponderância do campo espiritual numa dessas pessoas, você pode desenvolver a coragem. Então essas pessoas poderão estar no campo dos soldados, da polícia, da guarda da cidade. E se houver uma preponderância dos apetites, você vai ter aí uma possibilidade de regrar esses apetites. Portanto, regrar as atividades sensíveis para que essas atividades sensíveis sejam interessantes, produtivas. E você vai ter aí então a classe dos artesãos, ou o grupo dos artesãos, ou o estamento dos artesãos, como queiram chamar. Então, se você tem essa cidade funcionando com esses três grupos de modo harmônico, você vai ter aí uma república que dificilmente se desagregará. A não ser que, a não ser que, exista uma divisão no grupo dirigente. É característico das elites divergirem e fazer espalhar esta divergência por toda a cidade. Formam-se então os partidos. As elites comandam os soldados e comandam o povo e começam a disputar entre si. Ora, nesta hora você tem a guerra civil e as injustiças e a deterioração do sistema social, político da cidade. Então, o problema está resolvido se nós conseguimos fazer com que as elites não divirjam. As elites não briguem, ou pelo menos não divirjam, naquilo que é essencial. Então, se toda pessoa sábia que estiver no conselho dos sábios, do grupo das elites, o grupo governante, souber chegar à verdade, portanto, ser filósofo, não vai haver aqueles que irão discordar dentro do grupo das elites. Todos estarão chegando no mesmo ponto. Poderá haver divergência aqui e ali em setores menores. Mas, o bem, e aí entra a história do bem, quer dizer, o bem maior, o bem maior vai ser visível para todo aquele que for filósofo. Então, o interessante aí é você distinguir o que é opinião, crença, o que fica no âmbito do sensível, e o que é você alcançar o bem e ter a visão clara do que é o verdadeiro, o correto e o belo. E aí você tem conhecimento. Então, se você conseguir fazer este percurso, e aí é que vai entrar a proposta pedagógica do Platão para que você possa educar as elites neste percurso, se você conseguir fazer este percurso, você vai eliminar as divergências nas elites e você vai poder, então, fazer com que o rei, que vai ser um rei filósofo, tenha o acordo dos outros anciãos, dos outros pertencentes ao grupo das elites que comanda a cidade. E aí você não vai ter divergências suficientes para gerar conflitos que possam desembocar em uma guerra civil, na deterioração do tecido social e, então, no império da injustiça sobre a cidade que inicialmente era a cidade programada para ser a cidade justa. Então, veja que a distinção entre crença e conhecimento, ela tem esta motivação política do Platão que vai se desdobrando em uma motivação epistemológica, que é a distinção entre crença verdadeira e conhecimento. Agora, a proposta pedagógica é para fazer isto acontecer, para educar as elites, o que é uma outra discussão e que talvez, se houver tempo, nós voltaremos, num outro programa, a falar da proposta pedagógica. Mas o que importa aqui é nós entendermos esta divisão entre crença verdadeira e conhecimento a partir desta motivação política. A filosofia política de Platão conduz a uma construção filosófica epistemológica e metafísica, como nós veremos depois. A filosofia política de Platão conduz a uma construção filosófica e conhecimento a uma construção filosófica e conhecimento.